Fala ai galera, estou aqui na cidade da moda, aqui perto da minha casa, e eu vim para fazer umas compras aqui, vou mostrar para vocês, bom, espero que vocês gostem, compras agora de final do ano, meu aniversário é dia 18, ainda não estou muito legal também não mais, só para que vocês fiquem sabendo também aqui, eu ganhei mais uma ação, ganhei mais uma ação na justiça, deixa eu ver como que eu posso, não dá nem para mostrar direito para vocês gente, mas eu ganhei mais uma ação aqui, e acabei de vir lá do escritório, meu advogado, eu estou muito feliz, sabe porquê? Porque mesmo que a justiça seja uma justiça lixo daqui do Brasil, pelo menos eu ganhei, não ganhei o que eu esperava que eu fosse ganhar, mas eu ganhei. E é isso, eu só queria informar que essa ação que eu movi aqui, também foi contra injúria e difamação, e eu ganhei um dinheiro. Então, para essas pessoas que falam aí, que, ah, viado é uma gíria, viado ainda mais no Rio de Janeiro, viado é gíria, sério mesmo? Vamos ver isso na justiça? Bora? Porque essa ação eu ganhei, e vou ganhar muitas outras, porque eu coloco mesmo na justiça gente, eu não brinco em serviço, não brinco. E quando eu falei que eu ia na delegacia, eu fui, abri o BO, fiz um novo registro de ocorrência, e dessa vez válido, porque dessa vez realmente eu poderia fazer isso. Então, assim, boa sorte para vocês, boa sorte para quem acha que tudo é uma maravilha, e vamos lá, vamos lá, tá bom? Vambora, vamos que vamos. Eu adoro ganhar dinheiro na justiça, eu adoro, adoro, de verdade. E vou filmar para vocês agora aqui, tudo certinho, tá bom? Fiquem com essa paisagem que é muito legal também, aqui, onde eu moro, é muito legal. Isso aqui é a Dutra, lá atrás é a Dutra. Agora eu vou mostrar para vocês a parte daqui de dentro, beleza? Olha, aqui tem muitas lojas, essa parte ali é toda de utensílios e, tipo, coisas diversas, né? Como se fosse a Leroy Merlin, né? Mas é, o nome é Caçula, daqui, de Nova Iguaçu. E para cá já é o galpão, onde tem diversas lojas, né? Com diversas marcas e tudo mais. E eu estou indo... Em uma, que é bem legal, eu comprava muito nessa loja, antigamente, lá, porque... Antigamente eu comprava muita roupa de skatista, né? Quando eu era... Quando eu era... Peraí, gente. Eu vou ter que sair, tipo, tirar um pouco o som daqui, porque senão vai dar direitos autorais. Mas... Eu comprava muita roupa de skatista, antigamente. E tênis, né? Quem lembra do Riff, né? Tem algumas marcas que eu comprei. Bem legal. E... E agora eu estou mais tranquilo, entendeu? Olha o Hulk aqui. Os relógios aqui, ó. Estou pensando em comprar um relógio, apesar de que eu não sou muito fã de relógio, não. Nem uso direito. Mas para compor um visual até que é legal, né? Aqui tem vários. Muito... Muito legais. Então, acabei comprando esse aqui, ó. Dois tênis e duas camisas pretas. Para variar. Depois eu vou ver se eu compro o relógio. Então, gente. Acabei de fazer a compra aqui. Agora eu vou comer alguma coisa. Eu estou com fome. Muita fome. Comprei aqui. Entendeu? E agora eu vou ver o que eu caço para comer. Eu estou com bastante fome, para falar a verdade. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Para vocês que têm curiosidade de saber aonde a Rio Sampa aqui, ó. Onde tem os eventos, né? Que eu vinha nas micaretas e tudo mais. É aqui, ó. O parque de eventos da Rio Sampa. Entendeu? Ele era muito mais bonito. Agora está bem... Prococho. Mas é... Aqui é o parque de eventos. Da Rio Sampa ali. É. É bem legal. Eu moro aqui pertinho, hein. Entendeu? Comprei minhas coisinhas aqui. Agora estou indo andando para casa. Ó. Isso aqui tem a história. Já vi muito aqui. Agora eu vou ver se eu como alguma coisinha aqui. No rodízio. Gente, aqui é uma delícia. Uma delícia. Muito bom. As coisas aqui... Eu ia fazer um lanche, mas acho que eu vou é... Almoçar mesmo. Que ainda tem que... Ainda estou meio ruimzinho. Ainda tem que melhorar um pouquinho. Então estou... Vou vir aqui. Voltando aqui para casa com as compras. Lá eu mostro para vocês direito o que... O que eu comprei lá. Tá bom? Comprei. Deixa eu só desligar a luz do banheiro. Vou mostrar para vocês agora. Como é que está. Então gente, acabei comprando esse tênis aqui. Muito bonito. Ele é bem forrado por dentro. Muito bonito. E comprei esse tênis aqui também. Que é mais bonito ainda. Bem chamativo. E tal. Muito lindo, né? Eu nem te conto. Não te conto. Mas foi caro. É bonito. Mas foi caro. E comprei essa blusa aqui. Da... Da... Da Red Nose. Uma blusa também. Muito bonita. Ó. Red Nose. Que eu não sou obrigado a usar outra cor. Então eu só uso preto. E comprei uma da Maresia também. Que é uma das marcas que eu mais adoro no mundo. Então foi isso. Comprei dois tênis. Duas blusas. E semana que vem. Eu compro mais coisa. E mostro pra vocês. É porque eu comprei agora. Que eu tava vindo. É... Do escritório. De advocacia. Eu aproveitei pra passar. Ali e comprar. Mas depois eu vou com mais calma. E filmo tudo pra vocês. Tá bom? Boa tia tudo. E tchau. Pra quem não é inscrito no canal. Se inscreva aí. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Tá bom? E acione o sininho de notificações.